Era um velho que pescava sozinho num esquife na corrente do golfo e sair a viajar por 84 dias sem apanhar um peixe. Nos primeiros 40 dias, um rapaz fora com ele. Mas após 40 dias sem um peixe, os pais do rapaz disseram a este que o velho estava definitivamente e declaradamente sagral, o que é a pior forma de azar. E o rapaz fora por ordem deles para outro barco, que na primeira semana logo apanhou três belos peixes. Fazia tristeza ao rapaz ver todos os dias o velho voltar com o esquife vazio, e sempre descia a ajudá-lo a trazer as linhas arrumadas, o croque e o arpão e a vela enrolada no mastro. A vela estava remendada com quatro velhos sacos de farinha, e assim ferrada, parecia o estandarte da perpétua derrota. No escuro, o velho sentia a manha que vinha, e remando ouvia o som trémulo dos peixes voadores a sair da água, e o silvo que as asas tesas faziam quando os cortavam as trevas. Gostava muito dos peixes voadores, seus diletos amigos no oceano. Dos pássaros tinha pena, em especial das andorinhas do mar, escuras, delicadas, pequenas, que andavam sempre a voar e a olhar, e a quase nunca encontrar nada, e pensava. As aves têm uma vida mais dura do que a nossa, à exceção das de rapina e das muito fortes. Porque há pássaros tão delicados e finos como essas andorinhas, quando o oceano pode ser tão cruel. É gentil e muito belo. Mas sabe ser tão cruel e sê-lo tão de súbito, que tais pássaros que voam e mergulham à caça, com as suas vozinhas tristes, são demasiado delicados para o mar. Ninguém devia estar só na velhice, pensou. Mas é inevitável. Tenho de me lembrar de comer a tuna, antes de se estragar, para aguentar as forças. Lembra-te. Por pouco que te apeteça, tens de a comer pela manhã. Lembra-te. Repetiu de si, para si. Durante a noite, dois porcos marinhos vieram para o junto do barco, e bem os ouvia espinoteando e bufando. Era capaz de diferenciar o ruído assoprado que o macho fazia e o sopro suspirado da fêmea. São bons. Brincam e divertem-se e amam-se. São nossos irmãos, como os peixes voadores. Depois, começou a sentir pena do grande peixe que apanhara. É maravilhoso e estranho. E quem sabe como será velho, pensou. Nunca apanhei um peixe tão forte, nem que se portasse tão estranhamente. Talvez não esteja disposto a saltar. Podia dar cabo de mim com um pulo ou uma correria desenfriada. Mas talvez já saiba o que é um anzol e que é assim que lhe convém lutar. Não pode saber que é um sol contra ele, nem que é um velho. Mas que grande peixe. E se a carne é boa, o que não dará no mercado? Mordeu a isca como um macho. É como um macho que puxa e a luta sem pânico algum. Terá quaisquer planos? Ou estará apenas tão desesperado como eu? O céu envoava-se a leste e uma após outra iam desaparecendo as estrelas que ele conhecia. Era como se agora se movesse num grande desfiladeiro de nuvens e o vento caíra. Daqui a três ou quatro dias vai haver mau tempo, disse. Mas não esta noite, nem amanhã. Põe-te a dormir, meu velho, enquanto o peixe está sossegado. Segurou com força a linha na mão direita. E depois encostou a anca à mão, lançando o peso do corpo contra a madeira da proa. Passou então a linha um pouco mais para baixo e retizou nela a mão esquerda. Enquanto tiver a linha em volta, a minha mão direita é capaz de aguentar. Se se distraia a dormir, a mão esquerda acordar-me há tempo de agarrar a linha. Para a mão direita é duro. Mas é questão de hábito. Mesmo que eu durma vinte minutos ou meia hora, já é bom. Deitou-se para diante, firmando-se com todo o corpo e com todo o peso deste sobre a mão direita. E adormeceu. A brisa refrescara e se engravam ligeiros. Contemplava apenas a parte anterior do peixe e alguma esperança lhe voltou. É tolice não ter esperança, pensou. Além de que suponho que é pecado. Não penses no pecado. Já sem ele há problemas de sobra e do pecado não tenho entendimento. Não tenho dele entendimento e até me parece que não acredito nele. Talvez fosse pecado matar o peixe. Juro que terá sido, embora o tenha morto para viver e dar de comer a muita gente. Mas então, tudo é pecado. Não penses no pecado. É tarde demais para isso e há gente paga para pensar nele. É os que pensem. Tu nasceste para pescador, como os peixes para ser pescados. São Pedro era pescador, como o pai do grande de Imágio. Gostava, porém, de pensar em todas as coisas em que se implicava. E uma vez que não havia que ler e não tinha rádio, pensava muito. E continuou a pensar no pecado. E aí Gostava, porém, de pensar em todas as coisas em que se lembram. Obrigado.